Tantas noites perdidas Na história da sua vida Olhos vendados sem direção Tudo se perdeu Seus sonhos não são ideais Sua escolha mudou seu caminho Você pode voltar atrás Nem tudo se perdeu Existe uma saída Jesus Cristo morreu Pra que você tivesse vida O choro pode durar Uma noite mais alegria virá Pela manhã Quando o sol nascer Alegria virá Tantas noites perdidas Tantas noites perdidas Na história da sua vida Olhos vendados sem direção Tudo se perdeu Seus sonhos não são ideais Seus sonhos não são ideais Sua escolha mudou seu caminho Você pode voltar atrás Nem tudo se perdeu Nem tudo se perdeu Nem tudo se perdeu Existe uma saída Jesus Cristo morreu Jesus Cristo morreu Jesus Cristo morreu Pra que você tivesse vida O choro pode durar O choro pode durar Uma noite mais alegria virá Pela manhã Quando o sol nascer Alegria virá Pela manhã 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 A CIDADE NO BRASIL